Ana, Ben e Mango Ana, Ben e Mango Ana, Ben e Mango A gente nunca sabe onde eles vão A gente nunca sabe onde eles vão Indigo Azul Verde Amarelo Laranja Vermelho Mundo Dino Que dinossauro é esse? Tiranossauro Rex Tiranossauro Rex, rei dos dinossauros Significa rei lagarto tirano Que dinossauro é este? É o estegossauro Ele tinha placas ao longo de suas costas Que podiam chegar a um metro de altura Você consegue nos dizer que dinossauro é este? É o pterodáctilo É o pterodáctilo Eles eram répteis carnívoros Não tinham penas, mas voavam Que dinossauro é este? Um brontossauro Também chamado de apatossauro Media até 23 metros de comprimento E chegava a pesar 35 toneladas Fim Ela mora numa casa de gengibre no meio da floresta Usa um chapéu ponte agudo Tem uma vassoura mágica voadora E uma varinha de condão Quem é ela? Uma bruxa! Camila, a bruxa! Ele veio das pirâmides do Egito Todo enrolado em tecido de linho E é enterrado com seu tesouro Quem é ele? Uma múmia! TK! A múmia! Ele sempre tem o mapa do tesouro Ele usa um chapéu de três abas Um tapa-olho E é claro Tem um papagaio de estimação Quem é ele? O pirata! Capitão João! O pirata! O pirata! Ele tem uma antena na cabeça Vem de um planeta muito, muito distante da Terra Ele pode se teletransportar de um lugar pra outro No piscar de olhos Quem é ele? Um alienígena! Ricardo! Um alienígena! Uh! Um alienígena! Um alienígena! Preto! Branco! Azul! Rápido prana Rálão! Rá? Rá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um gorila! Ela é encontrada na região da Austrália. Ela tem pés super fortes que a ajudam a saltar. E uma cauda ainda mais forte que a ajuda a se manter equilibrada. Ela tem uma bolsa, onde carrega o seu filhote. Olá, Joey! Quem é ela? Uma canguru fêmea! Ela é encontrada nas planícies da savana. Ela pode sentir o perigo através do faro. Ela pode ser muito agressiva pra proteger os seus filhotes. Eles adoram se refrescar brincando na lama. Quem é ela? Uma rinoceronte fêmea! Ela é encontrada na região da Austrália. Ela é encontrada na região da Austrália.